O Estado do Timor-Leste foi com o NICORRA para o Cristóvão Wener Magstal, com a Ordem do Timor-Leste, e reconhece o serviço do mérito extraordinário para o Timor-Leste. Sexta-feira, semana que o Presidente da República, Francisco Guterres, Lula, com a Iniciativa RACIC, decidiu com o NICORRA Magstal, com a Ordem do Timor-Leste, ligou-se o artigo do Decreto-Lei nº 9º, para o Tinerinho do Ossia e o Lula, em Fulano, em Maio definiu a condição e a legibilidade da Ordem do Timor-Leste, e o Palácio Presidencial Nicolau Lopato Dili. O Presidente da República, Francisco Guterres, Lula, e o discurso que tem, o Estado do Timor-Leste, que tem reconhecimento do Bautoto, e o Magstal Halobarai no povo do Timor-Leste, e a tempo que o Peção Indonês, e a Tinerinho, e o Tinerinho, e a Tinerinho, e o 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 Tinerinho, formador, pesquisador, produto, filme, no História. Sefe Estado Rectuí, Fulim Botebes, Memória Importante, Neve Magstal Halobarai, e o passado, liga para a futura geração fãs sirenian, barrai no povo-nação Timor-Leste. Importa-vos e salientar que a memória é fundamental para ligar o passado ao futuro das novas gerações. E o irmão Magstal, está a dar uma grande contribuição quanto à preservação do nosso passado glorioso, para as gerações vindórias. Graças aos esforços contínuos, existe hoje em Timor-Leste um arquivo audiovisual, institucionalizado sobre o nome do Centro Audiovisual Magstal em Timor-Leste. Para nosso orgulho e honra, este arquivo foi considerado pela Unesco no ano de 2013, como registro da memória do mundo. A preservação, divulgação e desenvolvimento deste arquivo são assuntos que merecem atenção especial do Estado de Timor-Leste, tendo em conta que se trata da maior coleção audiovisual que dispomos para fins de ensino e investigação sobre a história de Timor-Leste. As imagens captadas pelo nosso irmão Magstal estão na internet e em vários documentários sobre Timor-Leste. Entretanto, Cristóbal Wener Magstal agradece o seu estado e o seu nome do Estado de Timor-Leste. Não nos agradece ao povo do Timor-Leste que reconhece a luta pela dignidade que a União tem a ocupação em Indonésia. Não nos reconhece o privilégio de Botebes que a unidade de Timor-Leste que aprende a dignidade que a luta pela unidade. a unidade de Timor-Leste que o Namá realmente no nosso patrimônio este no nosso patrimônio no nosso trabalho é tão privilégio com os que a sua mãe. A escola pende o Namá dignidade. dignidade para a formada não é tempo gordão é mais pára que use. Eu tenho uma história com uma plantação. Uma história, que eu disse que eu não tinha nada em Sousa, né? Eu não tinha nada que fazer, porque eu não tinha nada. Se eu não me arranjo, não me lembro. Porque eu não tinha nada. E eu não tinha nada. Eu não tinha nada, mas eu não tinha nada. ... Participei a cerimônia com decoração de Max Talne, presidente de Parlamento Nacional, Arão Noura Justa Costa Amaral, primeiro-ministro Tauro Matanruac, ministro de Justiça Manuel Cárceres, ministro de Negócio Estrangeiro, na cooperação Denis Obaba Soares, membro do Parlamento Nacional no Convidados. Reportagem TV.